Olá, no dia 30 de maio, das 8 às 18, a gente vai ter um encontro no Seminário Pais e Filhos, na Unibis Cultural. É um evento que dura o dia inteiro para a gente discutir um dos temas mais importantes da nossa vida, que é a parentalidade, a relação com os filhos, a família. É uma parada na rotina, na loucura de São Paulo, para pensar um pouco o que a gente faz, o que a gente faz com tanto amor e com tanta dificuldade, que é cuidar das pessoas que a gente mais ama. E nesse seminário a gente vai encontrar um monte de gente legal. Quem foi, gostou e volta. Eu já fui, estou voltando. Eu me chamo Veria Conelli e quem quiser conversar sobre esse tema, que vai chamar esse ano Por que Ser Mãe é o Máximo? A gente se encontra lá na Unibis no dia 30. Um abraço!